Música Quando eu sei se fagar De sentar, 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 sentar Seu amor de quem é que eu tava descendo no teu, 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 teu Desce, 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 desce no par Desce, 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 desce no par Que meninos, a mina profissional Que meninos, a mina profissional Maravilha, 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 maravilha Eu não sei se foda, de sentar, 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 sentar Seu chato de ferro aperta, vou descendo no teu, 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 teu Desce, 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 desce no pau Desce, 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 desce no pau Menino, a mina profissional